Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Travo, giro, rosto, desse ponto, bíceps, ajoelhando e quebrando aqui, nariz, óleo, um, dois, três, mão vendo, travo, giro, rosto, desse ponto, bíceps, ajoelhando e quebrando aqui, nariz, óleo, um, dois, três, mão vendo, travo, giro, rosto, desse ponto, bíceps, ajoelhando e quebrando aqui, nariz, óleo, um, dois, três, mão vendo, travo, giro, rosto, desse ponto, bíceps, ajoelhando e quebrando aqui, nariz, óleo, Olha um abração um pouco mais livre disso, você está aqui, olha o ponto, um, dois, três, abaixa, entro, desce o ponto, venho nos braços dele aqui, Olha aqui, travo, lanço, olha o ponto, um, dois, três, abaixa, entro, desce o ponto, venho nos braços dele aqui, observe o ponto, Olha aqui, travo, lanço, olha o ponto, aqui, tiro, bate, entro, abaixo, bate, venho aqui, travo, lanço, aqui, tiro, bate, entro, abaixo, bate, Venho aqui, travo, lanço, eu, abaixo, bate, venho aqui, travo, lanço, aqui, tiro, bate, entro, abaixo, bate, venho aqui, travo, lanço, Tchau, tchau.